Bom dia, que o Senhor reine para todos sempre. A palavra Senhor reine significa que Ele governe. Hoje eu quero começar essa palavra declarando que o Senhor reine na sua vida, nos seus negócios, no seu ministério, na sua casa, em todas as áreas. Que o Senhor reine, que o reino do Senhor venha sobre nós, como diz a oração do Pai Nosso. E que nós possamos experimentar o reinar de Deus em nossas vidas. Eu entendo que quando nós temos alguém que comanda a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, tudo se torna mais prático, porque nós já não fazemos as coisas como queremos, e sim como Deus nos direciona. Que hoje você possa lembrar que você tem um Deus que reina, um Deus que opera, um Deus que age, um Deus que trabalha, basta que você o permita. Hoje é quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago pra você a palavra do dia. Livro de Esdras, capítulo 7, verso 27, diz assim, Esdras louva a Deus, bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei, para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Todo-Poderoso, meu Deus, estava sobre mim. E reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Hoje eu quero te falar de construção. Muitas vezes a gente fala em construir, mas a gente não sabe nem por onde começar. Como é que eu construo algo? Primeiro eu tenho que ter um lugar onde eu vou firmar a minha construção. Depois eu preciso preparar o alicerce da construção. Nenhum muro é levantado se antes eu não preparar todo o ambiente. Esdras, ele vai falar que ele é chamado por Deus para fazer um reparo. Mas para que esse reparo acontecesse, ele precisou levantar levitas. Ele precisou convidar homens, chefes de família, para voltar com ele. Ele precisou genjoar. Ele precisou da entrega das contribuições dos sacerdotes. Hoje, ele precisou orar e confessar a Deus. Exaltar ao Senhor, mesmo no meio dos seus medos. Hoje, você teria a capacidade de abrir o seu coração e desabafar com Deus? Será que você que perde tanto tempo falando nos bate-papo da vida, bate-papo do Instagram, quando vem aquele sinalzinho de que a pessoa está escrevendo, chega seu coração, bate forte. Quando você começa a falar com alguém no Facebook, chega a dar um frio na barriga. Será que toda essa energia não deve ser investida para falar com Deus? Criar uma muralha espiritual ao seu redor. Vou te dizer algo. Aquele que está em Deus, o inimigo, não o toca. Você é chamado, eleito e escolhido para construir. E também para reconstruir o que foi derrubado, o que está quebrado. Hoje, o Senhor diz para você, eu estendo sobre a tua vida a minha misericórdia. Eu, o Senhor, te animo. Eu, o Senhor, estou contigo. Meu espírito é sobre ti. Mas não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo. Porque todas as vezes que você para no meio do meu chamado, você começa do zero. A fila está grande, queridos. A fila está grande. Cheia de pessoas no final que já estavam na sua vez. Já iam chamar o seu número. Mas você, por ter colocado a ansiedade em primeiro lugar. Por não ter esperado no Senhor. Vacilou. Pisou na bola com Deus. Foi para o final da fila. Mas o Senhor diz. Aí, no final da fila, você pode ouvir a minha voz te dizendo. Reconstrói. Reconstrói a intimidade. Reconstrói o tempo comigo. Reconstrói a aliança. Restaura o teu altar. Reconstrói. Esdras. Ele tinha prazer em adorar o Senhor. E no tempo do rei Artaxerxes, ele fez a diferença. Você está fazendo a diferença por onde você passa? Artaxerxes deu a Esdras a ordem que levasse ouro, prata, conselheiros até Israel Para que eles pudessem ofertar, trabalhar naquilo que Deus os havia chamado O que você tem feito para fazer a diferença? Se um dia você chegar no céu, você vai saber se comportar lá? Você está acostumado a imaginar como é o céu? Se aquela porta maravilhosa de pérola fosse aberta As ruas de ouro e de cristal começassem a resplandecer diante dos seus olhos O que você faria? Sentiria o prazer de ver o rosto de Jesus ou ficaria encantado com toda a beleza? Onde está o teu coração? Também está o teu tesouro Os santos que buscam a face de Deus, eles não se contentam com os bens da terra E sim, a nossa riqueza está no céu Onde a prata e o ouro nem se comparam com o que tem preparado para nós O cupim não rói A traça não rói O ladrão não rouba Porque o Senhor tem guardado tudo para nós Hoje Deus te chama pelo teu nome e Ele diz Reconstrói Levanta Volta ao primeiro amor Sai do lugar onde você caiu Começa de novo Ainda que você tenha voltado para o final da fila Ainda há chance para você Há oportunidade para você Qual o seu nome? Qual a sua história? Talvez se você fosse me contar Qual a sua história? Você demoraria tantos minutos ou horas ou até dias e meses Mas o Senhor hoje pergunta qual a sua história? Conta para mim Porque a sua história Eu conheço do começo ao fim Mas tem momentos Que eu quero ouvir da sua boca Onde dói? Onde você parou? E aonde você quer que recomece? O Senhor hoje te chama para um novo plano Novo passo Uma nova época Um novo tempo Tudo é possível para você Será que você está preparado para crer? O Senhor diz Será que você está preparado para crer? Depois de tirar você da arca Depois de tirar você da arca de Noé Como foi a palavra de ontem Eu te convido para reconstruir Para que você viva os sonhos que eu tenho para você Dá uma olhada Para esses projetos que você colocou na porta Da geladeira Hã? Essas são suas metas? E o que você está disposto a fazer para concretizá-las? Disposto a obedecer? A servir? A amar? A perdoar? A se humilhar? Se for preciso? Então fecha teus olhos Jesus Todos nós em algum momento da vida Já paramos em algum lugar E precisamos recomeçar Hoje nós oramos Para que o Senhor olhe no fundo do nosso coração E nos sonde como diz o Salmo 139 Precisamos da tua misericórdia Como o Senhor foi com Esdras Aqui estão o Senhor Projetos, metas Tanto meu como dessas pessoas que me acompanham Nós sozinhos não vamos conseguir Mas nós pedimos a tua ajuda Nos ajuda a alcançar o que o Senhor colocou no nosso coração Nos ajuda a superar os nossos limites Nos ajuda a nos manter de pé Hoje nós clamamos para que A mão do Senhor nos sustente Para que a cada dia A nossa visão não seja nos problemas ou nas dores Mas no que o Senhor fala para nós E o Senhor diz Levanta Anda Vai mais rápido Você consegue Não para no meio do caminho Ainda tem muitos quilômetros para você andar Ou Quem te disse que você não conseguiria Deus está na sua frente Ele vai guiar você Todas essas metas Esses projetos São de Deus São de Deus em primeiro lugar Se você confiar nele Entregar tudo a ele Deus vai concretizar Hoje é um dia especial Um dia diferente Onde o Senhor te pergunta Cresce tu? Que eu posso fazer muito mais Do que tu tens colocado nesse papel? Então se prepara para alegrar O seu coração Porque grandes coisas Faço eu por você Diz o Senhor Não esqueça De se inscrever aqui no canal Dar o seu like E ativar o sininho E eu quero te convidar Para algo especial Eu quero abrir para você aqui A oportunidade De tirar as suas dúvidas comigo Quantas perguntas A gente quer fazer E nem sempre tem alguém Que possa responder Então Eu quero convidar você Para participar do podcast Pode Bispa Manda sua pergunta Para nós No meu Instagram Virginia Rudo Oficial Sempre vai ter uma caixinha De pergunta Deixa a sua lá Nós estamos gravando Os episódios Para você também Rir comigo Descontrair Eu quero responder você Também não esquece De fazer a sua doação Para alguém perto de você Que precisa De uma cesta De um cobertor Ou de uma roupa Que o Senhor te proteja Que o nosso Deus te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer o rosto dele Sobre ti E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do Dia Amém Amém Amém